Durante um movimento no comércio da cidade de Codó, um grupo vem realizando furtos e roubos. A câmera de vigilância deste estabelecimento mostra o momento em que o grupo cerca a vítima. Primeiro, eles observam a vítima ideal e se aproximam, deixam a pessoa acuada, e assim eles conseguem desviar a atenção e retirar valores e pertences efetuando o roubo. A vítima se deu conta quando foi ao caixa realizar o pagamento de suas compras, quando procurou pelas imagens de segurança, sendo possível identificar o grupo, que levaram dela mais de 200 reais. Fui para o caixa, fui lá, não deu, comprei essas coisas aqui, aí quando cheguei lá, não faz queda, não pagava, e foi na hora que eu abri minha bolsa aqui, não tinha mais o dinheiro. Mostrei sua bolsa aí, como é que estava o seu dinheiro, estava solta, era? Estava, era solta aqui dentro, só estava o relógio. E quem estava próximo da senhora? Próximo de mim, estava só aqueles três lá, elas dormiam para estar lá, e foi na hora que elas mexeram na minha bolsa. Eu andava com as textinhas cheias de cima, você não tem? De lá, ó. Aí foi na hora que eu fui pagar e não achei mais o dinheiro. E a senhora desconfia que sejam eles? Foi eles. Pelo que a senhora desconfia? Porque eles estavam aqui? É porque, não, quando eu entrei, meu dinheiro estava valendo a bolsa, não tem? Então estava com 500 reais dentro da bolsa, aí eu fiz umas compras lá no suborno, aí eu levei o resto. Aí eu comprei essas coisas aqui, aí eu comprei essas coisas aqui, aí eu comprei essas coisas aqui. Quando eu cheguei lá no caixa, meu dinheiro já não estava mais, aí eu tirei 15 reais aqui para não poder pagar aqui. E a senhora olhou para trás e estavam eles? Estavam eles, eles me emprestaram aqui na parede, aí foi na hora que eu senti essas coisas na minha bolsa, eu ainda puxei assim na bolsa assim, mas quando eu cheguei, eu olhei lá, já estava aberta a minha bolsa. Acho que foi eles mesmo, foi, que estavam do mesmo jeitinho lá na cama, mostrando onde eles estavam na minha bolsa. Ah, e na câmera a senhora viu o que eles pegavam? Ah, não, está, o modelo eu me puxei lá na câmera, está aí, não. Mostrando, eles me mexem na sua boca? Ah, não. A senhora sente o que eles estão nesse momento aí? Ah, só Deus sabe, né? Que é meu dinheiro, eu fazia minhas compras e agora não tem mais. Ainda não acharam o dinheiro com eles? Não. Não acharam o dinheiro, não. O trio se diz ser da cidade de Timor. Eles foram identificados como Maria Aparecida Marcial dos Santos, José de Arimateia Silva Araújo e Elisângela Francisca dos Santos. Com os três foram encontrados vários itens oriundo do crime de furto. Eles estavam praticando furto aqui na cidade, mas precisamente ali no Mundo Real fizeram uma barreira humana, os três furtaram o dinheiro de dentro da bolsa de uma senhora. Em seguida eles saíram e furtaram cartões de banco, documentos pessoais, dinheiro também de uma anciã, né? E eles foram detectados por reconhecimentos pelas câmeras, pelas vítimas, né? E o serviço de inteligência do batalhão. E conduzimos para a delegacia para convidência de cabelo. Como é que é a ação deles? Como é que eles conseguem fazer esses furtos, esses rumos? Eles são um trio, né? Então eles formam uma barreira humana ao passar por uma pessoa, fingem que peitaram na pessoa casualmente. Aí em frações de segundo eles subtraem os objetos, o dinheiro, o objeto da pessoa. Quantas vítimas já estão por aqui, falando que foram vítimas dessas pessoas? Duas, pelo menos duas foram relatadas duas, mas possivelmente deve ter mais. O que foi encontrado aí na posse deles? Foi encontrado aí vinilo, né? E calcinha, relógio, todo o material que foi relacionado aí do B.O. Eles já tem a opção de qual lugar? Timão. Todos os três existem em Timão.